Comandante-geral Pentel, Comissário Faustino da Costa, Atolha Hirakne, com a jornalista da Sireira Quartel Polícia Caicoli, Dili, já foi em participação da cerimônia despedida entre Comandante Pentel Município, Dili, anterior, Superintendente-cefe Armando Monteiro, no acima Comandante Fon, Superintendente-cefe Henrique da Costa, ou lidera Pentel Município, Dili. Comissário Faustino da Costa explica a Pentel instituição no Estado, mas desconfia o membro que se envolve o partido junto ou de julgamento. Também, Comissário Faustino da Costa, Atolha Hirakne, se envolve o processo de investigação. Comando que issoạm para Justificando Nego. Não é que a declaração da Câmara Dalas se envolve por Alghandmamais, não é que a Constituição da Comandante Báhno vai assistir aflyakne, não é que a shoulda de julgamento ocorre para justificar. O que aconteceu agora comandante, comandante Topici? rallies comandanteano geralmente politicians. Comandante pelas polícias nas voltas de sido picturelem para postos de in Tokul. Não é que o Estado prestávimo iniciar na temporada. Antes de nos arcebispo metropolitano, arque diocese Dili, Dom Virgilio Ducarmo da Silva, Sdb Hateten, Igreja Católica, firme no contra na fatta em cerimônia ritual ciranebe, halo, rodidade, M.C. Susi, Dallan Loss, Napoleão Xavier, Clementino Maia, Xiamen.